A nossa cidade do Graça, essa boa comida e essa boa aceitação da nossa clientela de toda a região, entre todas as cidades, São Benedito, Viapina, essa região toda, a Bajacubajara, e todas essas localidades, graças a Deus, é um local bem frequentado o ano todo. Eu acho que é diferente de julho, dezembro, período de férias, mas com certeza, graças a Deus, a gente não para. É sempre bem frequentado. Tudo bem. E o que você acha que deveria melhorar aqui, João, para que a gente possa fomentar mais ainda o turismo, a quantidade de visitantes aqui no Balneário da Caratina? Eu acho que o que está precisando aqui, na verdade, no Balneário da Caratina, é mais um investimento, mas com uma boa estrutura. E ultimamente, realmente, eu reconheço que está um pouco precisando de uma melhora, de uma boa qualidade para atrair mais turistas. Seria um número maior de quartos, não é isso? De quartos. Para hospedar mais pessoas. Seria uma espécie de hotel municipal. Hotel municipal. Que, na verdade, hoje nós estamos com pouca... A quantidade de quartos é muito pouca para a exigência da quantidade de clientes que depois estão exigindo para as nossas cidades. A procura está muito grande para a quantidade de quartos que a gente tem. Seria mais sustentável a quantidade de quartos. Tem piscina, tem banho de chuveirão, o açude está interditado por enquanto, isso a gente sabe disso, porque é por questão de segurança, poderá ser liberado dentro de uma segurança que possa se estabelecer, mas é um açude que serve como paisagem para que você possa contemplar a beleza do Valneário da Caratininga. Então, portanto, a dica para quem quiser visitar o Graça, para quem quiser visitar essa região, vir aqui para a nossa querida cidade do Graça. Fica a quantos quilômetros? De sete quilômetros. Quatro quilômetros. Fica a quatro quilômetros do Graça e a quantos do Paco Já? Seis quilômetros. Seis quilômetros do Paco Já. Meu querido João Marinho, muito obrigado. Atendimento primeiro aqui. Um prazer. Você escuta o programa, né? Com certeza. Todo dia eu estou ligado. Estava dizendo que você tinha vontade de me conhecer, né, João? Eu estava com a maior vontade de me conhecer. Eu vejo os comentários do Júnior, mas eu preciso conhecer ele, porque eu escuto muito, mas foi um prazer. Obrigado, João. E aí vamos, tá? Gente, o futuro começa agora.